Só espera, só pra ninguém derrubar Perfeito Não precisa mover nem nada Terminou, deixa aqui, não precisa Terminou ali, que ele levantou a mão Aí você só pausa e aí já é Aplausos 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 . 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 Obrigado. Obrigado.